O T-T-G O T-T-G E aí? Aí, ele é todo o pé? É pra te. Bom pé de papur! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, bê, barulho! E aí? E aí? E aí a gente vai se montar Você vai se montar? Você vai se montar? Sim Até, até Você montar? Olá Um abraço. É só que você se inscreva. Você tá inscreva-se. Você tá inscreva-se. Ficou! 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 Cuco! 16. 17. 17. O que é? Os patatas Pessoas! Mais, mais, ele tá na boca Aqui Lá. Lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Trabalho café Fica Fica Faça Jeito Fica Beleza Fica 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 É muito bom. Não? Bem. Isso é bom para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um piso de piso e um piso de piso um piso um piso e essa pipa Ainda não saia É muito melhor Pode ser Pode ser Ficou Esse é um e Belém Obrigado.